O portal de internet também, marca própria, mas era muito mais um distribuidor, etc. Tinha esses projetos de conteúdo embarcado, num dado momento ali, né, os players de device antes do smartphone. A Nokia, a LG, a Samsung, entenderam como uma forma de se diferenciar como produto, trazer um conteúdo pré-carregado dentro do celular. Então, você comprava o celular do Skank e ele vinha com o álbum todo. Tu não viveu essa época não, né? É muito doido pensar nisso hoje em dia, né? Essa é a época do Nokia Tijolão, né? Não, um pouco depois do Tijolão, sacou? Era mais aqueles de flip e tal. Até tinha uns assim, mas não era mais o Tijolão. Eu lembro que eu comprei uma vez um celular que vinha o disco da Pitch todo embarcado. A Pitch foi um projetado da época. E explodiu, assim, porque isso era muito bom pro artista, mas eu lembro que eu só comprei o celular por isso. Olha que loucura. Na hora do Vamos Ver ali, eu tinha dois aparelhos, os dois me atendiam. Falei, ah, vou nesse aqui porque já tem o disco da Pitch dentro. Porque era muito difícil, cara, nessa época. Você não tinha muito como baixar. Não tinha em 2008, 2009. Não estamos falando de iTunes ainda. Você não tinha como comprar. Ou era o disco, disco mesmo, CD. Porra, ou era o Piratinha do Napster, que também era CD. Era muito difícil, você não passava pra dentro do celular. Não tinha essa tecnologia. Então, ou você comprava ali, ou você não tinha. Ou você tinha que andar com o Disque Man, com o Toca Fita. Então, eu lembro que, porra, era um disco que eu ouvia sem parar, porque tava dentro do meu celular. Exatamente. Não tinha como não ouvir. Muito foda isso. Não, e pras gravadoras, enfim, provedoras de conteúdo na época, era uma receita considerável. Então, assim, batia-se metas... Foda. Quando fechava um projeto desse, que a gente chamava de conteúdo embarcado, né? Muito bom, muito bom. Tchau. 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 Tchau.